Rodrigo, cheiro de poudre, tá sentindo? Sim, vamos sair daqui, só. Daria um cheiro de poudre aqui, cara. Ah, escutou? É eu que tô andando. Daria, mas tá fedendo, não tava já hoje, esse cheiro de poudre aqui. Ó, gente, eu não tinha prestado, se não tinha tanta roupa. Não tem nada aí, tem roupa, só. Tem roupa aqui. Uou, viado. Foi você que bateu ali? Crack, não! Foi você que bateu na lua, meu Deus? Eu fui. Hã? Eu fui. Galera, ciborgue, né? Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta muito, compartilha nosso conteúdo. Rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o ciborgue, galera. Me chama nesse número aí. Você que não tá recebendo as notificações do YouTube, eu mesmo vou mandar pra vocês aí no WhatsApp, beleza, galera? Lembrando que já saiu um vídeo hoje, meio-dia aí. Galera, tá postando dois vídeos por dia. Um meio-dia e um às seis horas. Então, bora aí conferir. Hoje vamos reagir a um vídeo do Sandro Silva, do Caça Sobrenatural. Desparado, um dos que mais me pedem pra reagir aqui, por causa do Odaí, a galera gosta muito. Espero que todos estejam cheirosinhos, perfumadinhos, cabelinho pro lado. Daquele nosso jeitão pra ver aqui o ciborgue, rapaziada. Vamos fazer a tartaruga gemer daquele jeitão e bora lá pro vídeo. Toca a chinela no like aí, Oscar Tinguento. Galera, continuação aqui do vídeo que a gente tava gravando pro Caça. A gente veio fazer um caso de família. Caso de família, rapaziada. E caiu algumas lâmpadas lá da pia, não? O Odaí já tá daquele jeitão, hein? Tá longe, né, Odaí? Pra pessoa, a galera não dizer que foi a gente que bateu e derrubou. Não existe, né, cara? Não tem como. Já gostei porque o Odaí já tá daquele jeitão. Não existe. Bateu, gente? Eles pediram pra você vir aqui, sabe? Ei, Odaí, eu acho que chupou picolé de cachaça hoje. Tô vendo. Hoje o vídeo vai ser bom. Foi bem terrível. A gente tá indo com o coração na mão, tá? Eu tô dando continuidade na gravação pra vocês do segundo canal, tá? Verem de bastidores, enteração. Essa casa aí que realmente é assombrada, né? E acontecem algumas coisas meio estranhas, tá? Eu já fiz oração aqui pra encaminhar os espíritos, né, Odaí? O Odaí tá espiado assim. Eu vou fazer a oração, mas... O ambiente a gente percebe assim, que tá muito pesado. É um... E esses espíritos que estavam nessa casa, eles se identificaram, né? O Odaí tá espantando até com o Sandro. Se identificaram aí e eles dizem que é vingança de terra. No Spirit Box falaram. Deus do céu. A gente tá aqui agora... Cuidado, Sandro. A gente tá acompanhando aqui, né? Aqui de fora, porque... Não é gambá que tá quebrando as lâmpadas, Sandro. Quem tá assistindo aqui pode tá correndo no caço sobrenatural, que vai ser lançado esse vídeo... É, em breve, lá no canal, beleza, gente? Ó, tem até um poço antigo aqui, ó, gente, ó. Tem um poço, né? Tá coberto com madeira. Escutou, Sandro? Ah, ó, Sandro! Calma, Ador! Escutou? Calma, cara! Você escutou isso aí? Perdo. Mesmo a gente fazendo oração, fazendo algumas coisas... Você escutou? Vai, vai. Deixa as malas aqui, ó, no chão. Deixa as malas no chão, Ador. É, Ador, não entra aí, né, senhor? Não entra a parte lá... Deixa as malas aí. Já começou a falar árabe. Você escutou, Sandro? Não, não escutou. Gente, tem um armário antigo aqui, ó, que deve ser de uma outra casa. Não é gambá, Sandro, que tá lá dentro, ó? Não, naquela hora que caiu lá... Desculpa aí, que tem muita poeira lá dentro. A hora que caiu as lâmpadas lá, cara, caiu a cuia em cima de um colchão e as lâmpadas caíram no chão e quebraram. Ixi. Cara, foi do nosso ladinho, né, né? Quando cai a cuia... Cara, foi bem assustador mesmo, gente. Ó, aqui tem o fundo da casa, eu não mostrei lá no caça. Pode estar mostrando agora. Acho que eu não preciso falar nada, né, gente? Ah, mas vocês sem direito, vão separar a farinha do trigo. Deixa o like, catinguenta. Essa casa aqui, né? Essa casa é lascada, mano. Pesada mesmo, né? Escutou essa peça aí? Nossa, por Deus, será que tá caminhando ali? Tá doido, né? Peraí. Você tem coragem de botar uma vez? Não. Depois que caiu os coentros. Não, não. Hã? Não, nem a pau. Por quê? Não, 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 não. Nossa, não. Vou botar. O Dário tá bem, bem, gente. Eu até entro mais rapidinho. Não sei se vai acontecer manifestações. Eu tentei encaminhar as almas deles, mas acho que não foram, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, dá bem, ó. Por isso. Por quê? Eu não tô me sentindo bem, cara. Calma, cara. Eu tentei encaminhar a alma deles, gente, mas eles tão bem furiosos, assim, e falando sobre vingança, então... Não vai, Sandrinho. É difícil de ser encaminhado, assim, mas... Não vai, Sandro. Você viu, lança. O quê? Ah, vai se lascar o... Quilo? Eu vou sair daqui. O quê que cê viu? O Dário já tá chorando. 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 O Dário já tá chorando, né? O Dário já tá chorando. Por Deus do céu, cara. Calma, Dário. A gente até tinha saído da casa. Na verdade, eu não tenho costume de fazer isso, de voltar no mesmo instante. Depois acontece manifestações, mas... Pro segundo canal, vamos fazer esse esforço. Sandro, não vou fazer o bicho mais. Ó, tá vendo, gente? É aquela pia lá, ó. Cuidado, Sandro. Ah, tem os olhos, Carol. Olha o caco de vinho. Tô vendo? Tá mexendo no chão. Tá até brilhando, não? Tá brilhando, Sandro, hein? Brilhando. 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 Tindereita, Sandro. Vou sair daqui pelo mar de Deus. Desculpa, gente. Chega, chega. Chega. Calma, Dário. Chega, chega, chega. Calma, Dário. Aí. Batei na porta. Rapaz do céu, olha lá as coisas que estão indo ainda, cara. Estão vendo? Fazendo transcrição, peraí, Sandro? Estou. Passo. Passo aqui dentro. Não é gambá. Não é gambá. Não é gambá, Sandro. Sabe o que bateu na gaveta? Estou amarrado. Não é gambá, Sandro? Você escutou, Dário? Você escutou, cara? Meu Deus, e agora? Aqui pode mexer e ir lá também. Caramba, Sandro. Você não existe, Sandro. Vai lá não, Sandro. Não vai na frente. Não vai na frente. Vai, Dário. Não vai na frente. Eu não sei. Não, não vai na frente. Deixa eu sair. Não, se você sair, eu saio também. Vai na frente, boca aberta. A gente não existe, Sandro. Não existe, Sandro. Foi essas gavetas que bateram. Cara, foi essas gavetas que bateram, Sandro. Não existe, Sandro. Vai lá ver. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Olha a peça. O Dário parece aqueles velhos de roça, quando o cara fala alguma coisa. O Dário é louco, amigo. Vai só ver o que é que... Não, não vou ver, não. Então, dá o grávulo. Vai, cara. Escutou? Veja que tem. Nossa, e esse cheiro, Dário? Olha o cheiro que está aqui. Não tem nada, Sandro. Mas tem um cheiro de poudre. Não estava assim, Dário. O O Dário está soltando a flatulência. Não estava esse cheiro. Eu sei que não estava. É tanto medo que o O Dário está se perdendo tudo isso. O cheiro de poudre. O cheiro de poudre. Está sentindo? Está amarrado. Esses caras estão fantásticos. Olha o Dário, tem um cheiro de poudre aqui, cara. Olha, escutou? Olha aí, estou vendo. O Dário, mas está fedendo. Não estava, já hoje, desse cheiro de poudre aqui. Olha, eu não tinha prestado isso, não tinha tanta roupa aqui. Não tem nada aí, tem roupa, só. Tem roupa aqui. Oh, viado. Foi você que bateu ali? Cátia. Foi você que bateu na luna, Dário? Não foi. Não foi. Faltou a voz. Você vê que do amor de Deus, cara. O cara mexeu a mão, né? Não fui eu. Não fui eu. Com certeza, Dário? Não fui eu. Tá bem, Dário? Não foi você que bateu? Ai, Dário. Mas como é que ia bater? Tá, mexeu mesmo, cara, então. O Dário tá bem, Dário? Não foi mesmo. Oh, escutou de volta? Sala, não existe mexer em sei lá, né? Não fui eu que encostei, cara. Eu sei que não foi você, Dário, mas... Vamos sair daqui, Sando. Paga o lugar mesmo. Cara, mexeu a luna, velho. Você ouviu, Dário. Você ouviu a luna mexendo, né? Oh, mexeu na minha frente, cara. Ah, relaxa, relaxa, calma. Calma. Calma, cara. Chega. Gente, sacada. É o Dário que manda no caça, Sando. Quando ele fala chega, chega e deu, né? Daqui a pouco ele voltou. Ô, cara. Mauro. Seu viado. O negócio pegou no meu braço e fez esse barulho, cara. Pegou no meu braço, cara. Sai da minha. Sai da minha, cara. Pegou no meu braço, velho. O que foi o Dário, Sandro? Vai se lascar, cara. Sando, eu já me botaram. Pegou no meu braço, Dário. Pegou no meu braço dentro do quarto, cara. Você tá doido, cara. Sando, eu sei. Dário, pegou no meu braço, mano. Mas falei pra você, Dário. Pegou no meu braço, cara. Olha, bateu na janela, Dário. Dair. Pelo amor de Deus. Fecha a porta. Dando essa casa aqui, vai tomar no zóia. É a pior casa, cara. É a pior casa que eu vou, Dário. Não, Sando, eu vou sair daqui. Não tem condição de eu ficar lá dentro, cara. Não tem condição, Dário. Pegou no meu braço. O cara bateu no vidro do nada, cara. Vamos ter que rezar de volta, cara. Esse negócio vai com nós. Não era gambá, Sandro. Seu negócio vai acompanhar nós, Dário. Pega o meu coração. Bota a mão, Sandro. No coração dele, Dário. Pega aí. Pega as boletas. Pega a boca aberta. Pega essa maleta. Pega a maleta, cara. Pega a maleta. Não consigo. Eu tô travando, cara. Pega essa maleta, Dário. Tá aqui, cara. Sai daqui, cara. Sai. Sai, sai. Então, rapaziada, mais um vídeo aí do Casso Sobrenatural. Se você curtiu o conteúdo dos guris, vai lá, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. Falou.